O bacana de fazer obra não é só a execução em si, trabalhar com coisas especiais. O bacana é deixar registrado. Então a nossa equipe, a nossa empresa, a Concrejato, tem por hábito fazer todos os registros, deixar a memória de uma forma que seja visível a todos, que são técnicos e não técnicos. Por isso que a gente opta por fazer esse trabalho de registro. Legenda Adriana Zanotto